Eu vou ser processado por questionar uma tradição? Eu sou o Matheus Kroch e hoje um vídeo um pouco diferente é o cenário... a gente vai falar disso sobre o vídeo, tá bom? Roda a vinheta! Alô, raiê meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sei, o cenário tá diferente, eu tô arrumando umas coisas no meu estúdio lá em cima, então eu tô gravando aqui na sala de casa, tá bom? E olha, antes da gente entrar no assunto, já sabe Se inscreva no canal, dá uma chance aí pra mim, curta o vídeo, compartilha esse conteúdo se você puder com os amigos, no grupo Zap Zap, no Facebook, ajuda a gente a fazer esse canal crescer, tá bom? Claro! Ai, vamos lá! Eu não sei o que aconteceu, mas um vídeo que eu fiz alguns... acho que anos atrás sobre touradas chegou em Portugal Sim, a galera ali de Portugal e Espanha descobriram esse vídeo no YouTube Com isso, né, os trolls vieram juntos! Ai, que delícia! Se f... E aí eu comecei a responder a galera, né, sobre essa questão da cultura que vai ser um dos temas centrais desse conteúdo que eu quero trazer pra vocês porque assim, eu quero falar de duas coisas hoje A primeira delas, essa questão de cultura, tradição, se isso mesmo valida ou deixa imune ao questionamento uma prática só porque ela é feita há muito tempo e também um pouquinho do que eu já falei no vídeo anterior de quando saber recuar quando você tem que entender que não, não vai adiantar, você vai se desgastar então agradece, recua e tá tudo legal A maioria dos comentários que eu recebi nesse vídeo, né, criticando o vídeo foi exatamente isso Poxa, cultura, é tradição, você quer acabar com a nossa história, você não mora aqui Será que uma prática somente por ela ser feita há muito e muitos e muitos e muitos e muitos anos Será que ela tá imune ao questionamento? Será que ela não está sujeita, né, à reflexão do entendimento que a nossa sociedade adquiriu? Essas práticas cruéis que vão desaparecendo conforme a nossa sociedade evoluir elas sempre, sempre foram cruéis A gente só teve entendimento mais tarde Mas isso não muda o fato, não vai tirar ela dos livros de história não vai tirar da história de um povo ali, de um grupo de pessoas de uma determinada região, de um determinado país Não, isso não vai mudar o fato Mas vamos deixar então ali nos livros de história para que a gente possa aprender a evoluir como sociedade uma vez que essas práticas são sim cruéis Então toda vez que eu recebo esse tipo de comentário Olha tradição, é cultura, não fala do meu país Será que uma coisa que é feita há muito tempo, uma tradição, cultura ela está imune ao questionamento? Afinal de contas, nós temos culturas que comem cachorros nós temos tradições que casam crianças com adultos ou outras tradições que submetem a mulheres, a dogmas religiosos as quais elas são simplesmente tratadas como objetos Então assim, será que só por conta de algo ser feito fazer parte da cultura ou da tradição de um povo está mesmo sujeito a ser imune a qualquer tipo de questionamento? Tradição é tradição Como se isso validasse alguma coisa Não sei se você sabe, mas isso sempre teve na cultura espanhola Então para muitos isso é normal Você pode achar ruim Mas para muitos espanhóis é algo normal da cultura deles Tipo a cultura dos romanos que é alimentar as pessoas que já haviam morrido Você pode achar ruim, mas é a cultura deles Você não tem o direito de chamar as pessoas De satanás? Eu não chamei ninguém de satanás Eu não estou julgando essas pessoas como pessoas ruins Não, mas o que elas estão defendendo aqui não faz sentido algum É aquilo que a gente sempre fala Nós temos que entender o que é dito Não quem está falando Não é porque eu não moro na Espanha Eu não moro em Portugal Eu não posso falar sobre touradas Teria que ser avaliado o que é que eu estou falando sobre a tourada Não aonde eu moro A gente não pode atacar o locutor Mas sim tentar refletar o que está sendo exposto Inclusive com ONGs e ativistas espanhóis e portugueses Lutando para que essa prática cruel seja banida Então você gostaria que um gringo xingasse a sua cultura? Eu não xinguei Então eu não vou ficar aqui argumentando com ela Eu não xinguei, não é assim não Eu não vou cair nesse desvio de foco E dois, eu também não vou tentar responder algo que eu não me propus a trazer no vídeo Como ela fala que é alimentar pessoas que já haviam morrido Cultura dos romanos e tal Que alimentam pessoas que tinham morrido Isso não tem nada a ver com o vídeo Você come carne? Quem come carne são pessoas doentes Se você não come carne, você tem o meu respeito O que eu estou falando não serve para você Mas se você come, você é só mais um hipócrita Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, queridos veganos Mas uma coisa não descredibiliza a outra Não é só porque alguém come carne que ela não tem o direito de questionar práticas cruéis É lógico que é muito válido a gente apontar essas incoerências Essas incoerências a fim de fazer com que a pessoa reflita no que realmente ela está defendendo O que realmente ela está fazendo É muito válido apontar essas incoerências para trazer a reflexão nas pessoas Mas em nenhum momento a gente pode atacar, desacreditar, invalidar o que ela está falando Porque ela come carne Isso não é justo Não é só porque ela come carne que ela não poderia apontar um questionamento numa prática cruel Quem sabe esse apontamento consiga trazer essa reflexão Para que ela também enxergue nela mesma as suas incoerências e possa refletir no consumo de carne Não, não, ele tem toda a razão Isso é na Espanha Em Portugal os touros não morrem depois da corrida de touros E... Então assim, só é cruel se o boi morre Se o boi não morrer, está tudo certo E aí a gente vem nessa questão do benestarismo Não, mas o boi depois ele é tratado O boi recebe, ele come bem, ele tem veterinário Ah, então tudo essas boas práticas validam a gente submeter um animal a um sofrimento A uma crueldade desnecessária Não, se as touradas não existissem Haveria milhares e milhares de doenças que os touros ganhariam E os touros poderiam transmitir essa doença Foi Deus que criou as touradas Porque se os humanos foram feitos por Deus Então quer dizer que... Porra, Deus fez o estupro, o assassinato, a violência, o massacre Cacete, que Deus louco é esse meu fera? É, eu sei, é muito confuso Primeiro, né, essa falsa conexão Ah, se Deus criou o homem e o homem criou a tourada Logo Deus criou a tourada Não, e aí nós temos a questão do bem estar Se os touros, se a gente não criasse os touros, os touros teriam doenças Então é essa criação que faz com que a gente desenvolva protocolos Para que eles sejam mais uma doença e sejam bem tratados Não, a gente tenta ali, né, uma validação de uma prática cruel Através de um suposto bem estar Num determinado ponto da cadeia desse sistema E para finalizar esse vídeo Eu falei que a gente ia tratar de dois assuntos, né E aquele saber recuar Quando você apresenta os argumentos E você vê que a pessoa volta nessa mesma retórica sempre É importante sim a gente se posicionar E colocar ali um limite Tanto para o vocabulário, tanto para a agressão Tanto no nível de discussão E você não pode Ah, desculpa, eu sou assim, amiguinho Os tourinhos E do outro lado o cara tá Seu b**** Seu b**** Pensa que é Não, você tem que botar um limite ali De nível de discussão Porque senão essa pessoa, ela cresce tanto ali Que vai ficar impossível você alcançar ela Para qualquer diálogo E faz parte da gente entender Que nós não vamos alcançar todo mundo E que é importante a gente recuar Para poupar a nossa saúde mental, né Porque daí a gente acaba desviando do assunto Entra numa treta infinita E isso acaba sugando muito, né A sua saúde mental E também para que por conta desse prolongamento Dessa discussão Dessa treta Você não deixe naquela pessoa Uma marca extremamente negativa e repulsiva Sobre veganismo, proteção dos animais Ou até mesmo da defesa Do encerramento das touras Então é importante a gente saber recuar Nós temos o futebol como uma tradição Essas pessoas têm a tourada como uma tradição E como sempre, como sempre Eu faço o mesmo questionamento Quando vem essa defesa da cultura E aí, esse nosso amiguinho aí Me respondeu o seguinte Só esperar o meu processo contra você Você está pensando que o meu país é bagunçado como o seu? Foi muito bizarro esse cara Eu entrei no perfil dele Aquele típico cidadão de band Foto de igreja Enfim E eu respondi e falei Cara, você vai me processar do que? Do que você está falando? Não tem nada a ver isso E esse cara começou a me stalkear Começou no meu Instagram Começou no meu Facebook Começou a denunciar foto Começou a denunciar vídeo É uma bizarrice Isso ofendeu muito o cara Ele até apagou o comentário E começou a escrever em espanhol Espanhol Mas enfim O que eu quero trazer com esse caso aqui Desse cidadão de band Que vocês preservem o ambiente de discussão das suas plataformas e mídias sociais A gente não precisa desse tipo de gente Não tenha medo de colocar um limite ali no nível da discussão Um nível de intimidade que você não deu para essa pessoa vir xingar E não tenha o receio de bloquear essas pessoas Simples assim Porque esse tipo de gente Além de eles não serem alcançáveis Eles querem prejudicar a sua cabeça Você me deixa... E a causa Ela precisa de pessoas sadias Dispostas a se questionar A rever seus próprios conceitos Sim, nós também temos que fazer isso Dispostos a se aprofundar Dispostos a estudar Mas para isso a gente tem que estar com a cabeça boa Dispostos a conversar com aquele que churrasqueiro Você tem que estar com a cabeça boa Então quando vocês toparem com esse tipo de gente Não tenham receio de respondê-lo E se precisar Bloqueie E olha, eu não estou falando para você bloquear a pessoa que discorda de você Não, não é isso Porque as pessoas que discordam Elas são muito importantes para que a gente também questione a nossa defesa Mas sim, é daquelas pessoas que querem fazer mal Querem cagar no seu rolê Tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo De eu pegando comentários Respondendo, conversando algo Fazendo algo mais informal Deixa aqui nos comentários Tá bom? E se você puder Quiser Dar uma ajuda nesse canal Seja divulgando Seja fazendo Será uma parceria Entre em contato comigo lá no Instagram Por mais que esse não é um canal que visa Viver do YouTube Não, não é isso Eu já fiz um vídeo explicando para que serve esse canal Porém toda ajuda é muito bem-vinda Para que a gente continue produzindo os nossos materiais aqui Ok? Um beijo no coração de vocês E não se esqueça Repense seus hábitos Reveja seus conceitos Mas mude Faça alguma coisa Não seja um troll da internet Só não seja indiferente